Então, retorando, vamos ao programa 4.2 do livro do Brunet, nosso livro-texto aí, tá? Então, vamos ao programa, o programa é esse aqui, ó. Esse aqui, tá? Supondo o fluido ideal mostrar que os jatos de dois orifícios na parede de um tanque interceptam-se no mesmo ponto sobre um plano, que passa pela base do tanque. Seu nível do líquido acima do orifício superior é igual à altura do orifício inferior da base. Olha que bonito. Beleza? Então, é encontrar esse alcance aqui, ó, e ver se o alcance é o mesmo para dois orifícios aqui. Isso aqui a gente é confirmar, né, gente? Se a gente fosse fazer o nosso projeto da primeira forma, a gente iria confirmar isso aí, porque no projeto tem dois orifícios, né? A gente ia confirmar através do projeto. Que, por sinal, ficou muito bom o projeto de vocês, tá? Mas lembrando, gente, que a participação tem que ser de todos, né? Só para nível de esclarecimento aí. Então, vamos ao nosso problema. Então, está aqui o problema. Primeira coisa que eu vou fazer nesse problema aqui é chamar esse espaço aqui de um tamanho B. Eu vou precisar de definir isso aqui para fins de cálculo aí depois. Tá ok? Mais uma vez, eu vou ter que primeiro analisar vou chamar aqui o jato sai aqui com velocidade V1 e o jato sai aqui com velocidade V2. Beleza? Então, eu vou ter que analisar esses dois pontos aí. Então, eu vou chamar aqui de ponto zero que é o ponto nesse nível aqui do nosso tanque. Vou chamar aqui de ponto um e de ponto dois. Eu vou fazer sempre de dois em dois, né? Então, eu vou fazer H de zero igual a H de um e depois fazer o H de zero igual a H de dois. Beleza? Então, vamos primeiro ao H de zero. Vamos botar o H de zero primeiro. Eu tenho que o meu... Deixa eu botar aqui a letra. Deixa eu ver que é mais fácil de visualizar aí. Aqui eu tenho pressão atmosférica no tanque de grandes menções que vai ter velocidade zero, um e a pressão efetiva aqui em cima, um. É zero também. Que vai ser atmosférica. Então, o meu H de zero ele vai ser V zero ao quadrado sobre dois G mais pressão no ponto zero super específico mais a cota em zero. Vou tomar o meu PHR aqui no plano. Tá? Então, o meu PHR está aqui no plano. Então, para o ponto um, para o ponto zero aí em relação ao ponto um, ponto zero em relação ao ponto um, eu vou ter V zero, zero, V zero, zero e V zero em relação ao ponto um. A minha cota aqui vai ser o quê? A. Então, tem H zero é igual a A. Beleza? O H um, por outro lado, vai ser V um ao quadrado sobre dois G mais P um sobre gama mais a minha cota V um aqui. Beleza? como eu peguei aqui o meu A, o meu H zero, o meu zero em relação ao ponto A, então, eu tenho que pegar o meu Z um também em relação ao ponto A. Então, se essa diferença de cota aqui de H zero para H um foi tomada neste ponto aqui, então, o meu Z um nesse ponto vai ser o quê? Zero. porque eu peguei o meu H zero aqui em relação ao meu H um. Beleza? Então, vai ser Z um igual a zero. A minha pressão P um de saída vai ser também a pressão atmosférica e efetiva igual a zero. Então, eu vou ter H um igual a V um ao quadrado sobre dois G. Consequentemente, H zero é igual a H um eu vou ter A igual a V um ao quadrado sobre dois G. Então, tem V um é igual a raiz de dois G vezes A. Então, aqui eu encontrei o meu V um. V um. aqui está o meu V um. Dois G A. Beleza? Agora, vamos encontrar o meu V dois em relação ao ponto zero também. vem aí. Então, o meu V dois vou fazer em relação ao ponto zero. Então, eu vou cortar daqui para cá. Beleza? Então, eu vou ter que a minha altura aqui do ponto zero em relação ao ponto dois vai ser o tamanho A mais B. Por esse motivo eu coloquei o B aqui. Então, vai ser A mais B. E o V dois está na cota de referência é o ponto zero ali. Então, vamos a V dois. Para V dois eu vou ter H de zero é igual a H de dois. H de zero é igual a H de dois. Então, eu vou ter V zero ao quadrado sobre dois G mais P zero sobre gama mais Z2 a cota em zero. Essa cota aqui em zero em relação ao item dois. Tem que precisar ter pegado aquele pronome de referência ali embaixo. Mas, enfim. Agora, H2 vai ser V2 ao quadrado sobre dois G mais P2 sobre gama mais Z2 em relação ao ponto zero. Não é? Poxa, análogo ao primeiro eu vou ter em cima zero e como efetivo a zero. O meu Z zero vai ser a relação ao cota de zero para dois que no nosso caso aqui de zero para dois eu tenho A mais B. Então, Z zero é A mais B. Em V2 mesma coisa eu tenho pressão igual a dois, Z2 igual a P2 igual a zero e Z2 igual a zero. Eu vou ter V2 ao quadrado sobre dois G isso aqui me dá V2 é igual a raiz de dois G A mais B. Então, essa é minha V2. Então, eu encontrei V1 e encontrei V2. Poxa, análogo ao primeiro problema que a gente fez, não é? porque o V1 é o quem? O V1 no nosso caso vai ser o quê? Raiz de 2V vezes a altura de cota aqui e o V2 raiz de 2G vezes o quê? Altura diferencial a cota ali. Igual o problema anterior que a gente encontrou aqui não é? Acabou de fazer esse problema aqui aqui a gente tinha uma altura H não é? Então, pegamos do ponto 1 para o ponto 2 a velocidade aqui em V2 foi o quê? Raiz de 2G vezes quem? Vez altura a altura é essa diferença de altura dividendo de cotas entre 1 e 2 que foi o problema que a gente acabou de fazer aqui beleza? Só para a gente não esquecer feito isso então a gente achou V1 e achou V2 agora a gente tem que analisar jato por jato tá? Por quê? Vocês vão ter que lembrar uma coisa aqui agora lembra lá da física 1 imagine que eu tenho aqui uma 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 mesa né? Aí eu venho cá jogo essa bolinha nessa mesa aqui então essa bolinha vai fazer o quê? O movimento convilindo aqui até cair o chão o chão que tá aqui tranquilo? Quando ela sai desse ponto aqui ela sai com uma velocidade pra lá velocidade B e velocidade pra baixo igual a zero e eu sei que no movimento é é obligo aqui o movimento curvilino aqui nesse caso o que que eu tenho? Eu tenho uma junção de dois movimentos um movimento pra baixo que ele é movimento de cada livre que é o movimento em cada livre uniformemente variado não é? Onde eu tenho a minha gravidade como sendo aceleração nesse movimento e na nesse sentido aqui o que que eu tenho? Eu tenho o movimento retilíneo uniforme ou seja a minha velocidade na direção horizontal ela não muda ela muda o que? Na direção vertical que ela tá sendo acelerada nesse caso aqui por uma ação da gravidade beleza? Ou seja pra gente encontrar o tempo de queda aqui eu vou ter que utilizar qual equação? A equação do aumento retilíneo uniformemente variado e qual equação que a gente tem? Nós temos aqui vamos supor que eu tenho uma altura H aqui uma altura inicial H0 então isso aqui fica H é igual a H0 mais V0T mais meio de GT quadrado vou passar o H pra lá fica um ΔH é igual a V0T mais meio de GT quadrado só que isso aqui essa equação aqui ela é pra quando meu movimento for para baixo e se o movimento for para baixo quando ele sai aqui a velocidade de saída dele ela é na horizontal e não na vertical então eu tenho esse meu V0 aqui igual a zero tá? Então fica o meu fica ΔH é igual a meio de GT quadrado passa aqui vai ficar T é igual a 2 ΔH sobre G raiz disso tudo aqui então essa é a minha equação para para o tempo no movimento de desse motivo de movimento de lançamento aqui beleza? feito isso depois de encontrar o tempo eu vou ter que encontrar o que? o meu alcance porra que alcance é esse João? esse alcance aqui esse tamanho aqui esse tamanho aqui poxa e eu sei que esse tamanho ΔX aqui é o alcance do jato ou desse imóvel que a gente hipoteticamente está fazendo aqui ele é calculado através de que? através do movimento retilíneo uniforme e se ele é através do movimento retilíneo uniforme esse ΔX nada mais é que o que? que a velocidade vezes quem? vezes o tempo equação do da distância movimento retilíneo uniforme ΔX é igual a V vezes T tranquilo? ou seja eu tenho então a minha equação do alcance e tenho aqui a minha equação do tempo vou aplicar essas duas equações no meu problema agora vamos pegar o meu problema aqui agora o meu problema eu vou ter aqui que o meu tempo é o tempo 1 por exemplo vamos ao tempo 1 primeiro o meu tempo 1 é o que? cadê o meu tempo? o meu tempo é a raiz de 2 vezes a altura vezes a gravidade para o 1 qual que é a altura do 1 aqui? em relação ao solo que tem caído o solo a altura do 1 é quem? a mais b então o tempo de 1 vai ser o que? raiz de 2 a mais b dividido por g e eu tenho o v1 que eu já achei o v1 que é raiz de 2 vezes g vezes a 2ga poxa a gente acabou de ver aqui agora ai ai travou a gente acabou de ver aqui que o meu delta x que eu alcance x1 é v vezes t eu tenho v vezes t então meu delta x1 é v1 vezes t1 o delta x1 é raiz de 2 g a vezes raiz de 2 a mais b sobre g mole né o meu delta x1 resolvendo isso aqui vai ficar vou multiplicar isso aqui vai ficar 2 g a que multiplica 2a mais 2b tudo isso sobre g só multiplicar um pelo outro aqui né aqui vai 2a mais 2b o g corto com g meu delta x1 vai ser raiz de 2a que multiplica que multiplica dentro 2a mais 2b 2a mais 2b então o delta x1 vai ser raiz de 4a ao quadrado mais 4ab então meu delta x1 vou colocar o 4 e o a em evidência vai ficar 4a que multiplica a mais b 4a quadrado mais 4ab vou tirar meu 4 vou tirar a raiz do meu 4 aqui o meu delta x1 vai ser 2 raiz de a que multiplica a mais b olha que bonito então delta x1 só resolvendo esse nosso cálculo agora vamos fazer para o 2 para o bloco 2 para o bloco 2 não para o furículo lá 2 para o furículo 2 para o jato 2 eu vou ter a mesma coisa para o jato 2 eu vou ter aqui cadê aqui a altura do jato 2 é o que a altura é a beleza então pelo nosso entendimento o t de 2 vai ser o que raiz de 2 vezes a altura do 2 em relação ao sol é a pedido por g e o v de 2 a gente já encontrou o módulo de v de 2 o nosso v de 2 só achar o de 2 aqui ah tá pelada achamos aqui o v de 2 agora pouco é a raiz de 2g a mais b então a raiz de 2 g a mais b poxa feito isso a gente sabe que o nosso alcance ele é o movimento retilíneo uniforme a gente vai encontrar por ele não é então eu vou ter v2 t2 então delta x2 vai ser v2 2g que multiplica a mais b vezes t2 raiz de 2 a sobre g o delta x2 vai ser raiz de 2 g a mais 2 g b que multiplica 2 a sobre g só multiplicar os termos aqui o delta x2 vai ser o que vou cortar o meu g né que bota a evidência corta ele aqui eu vou ter 2a 2a mais 2b que multiplica 2a o delta x2 vai ser 4a quadrado mais 4ab raiz o meu delta x2 vou botar o meu 4 evidência aqui dentro fica 4a b fica a mais b que finalizando o nosso problema aqui eu vou ter que o delta x2 o 4 eu tiro a raiz dele né vai ficar 2 raiz de a que multiplica a mais b então encontrei o meu delta x2 e eu tinha encontrado o meu delta x1 ó deixa eu até dobrar a folha aqui meu delta x1 então tá aí delta x2 opa e o meu delta x1 ou seja como o problema nos pediu o problema pede exatamente esse tá que é supondo que o fluido é ideal mostrar que o jato de dois orifícios se interceptam no mesmo ponto sobre o pano então tá aí ou seja o alcance do jato 1 é igual ao alcance do jato 2 consequentemente eles se interceptam no mesmo ponto que bonito né é um exercício bonito esse cara eu gosto que mistura o longo física 1 o lançamento é uma parada uma parada do mito dúvidas então como falamos ontem dêem uma olhadinha no problema aí e o que é coisa tirem as dúvidas no grupo lá beleza bom final de semana e até amanhã bom final de semana boa noite valeu valeu valeu